Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima O bárbaro crime aconteceu na rua Diamante, no Novo Joia, no município de Timão Eram nove da noite, a vítima e dois amigos conversavam exatamente aqui Em frente a uma creche aqui do bairro E em frente a residência do pai Segundo informações da polícia e da própria família O rapaz, o Jorge Soares da Silva, de 21 anos Morava no Parque Vitória, em Teresina Mas estava há pelo menos dois meses morando com o pai Exatamente nessa residência E aqui foi executado com pelo menos cinco tiros Como disse, conversava com amigos De repente, uma moto parou Dois homens acabaram disparando contra o Jorge Soares da Silva De 21 anos Esse senhor é o pai da vítima Ele estava aqui com o senhor há pelo menos dois meses, né? Era dois meses O senhor é separado da mãe dele? Uhum Uns dez anos mais ou menos, por aí E a vida dele aqui, ele estava trabalhando? Estava trabalhando em Teresina Ele estava trabalhando lá, mas eu O senhor tem ideia do porquê desse crime? Não, eu não Ele tinha passagem? Rapaz, se ele estivesse lá, mas a mãe dele Mas para cá mesmo, eu não sei, né? Dizer que eu não sei do motivo dele Ele não chegou a dizer nada para o senhor Se estava sendo marcado, se tinha rivais, inimigos Não, eu disse não A delegacia de homicídios está no caso Vamos conversar com o delegado Ricardo Erlon Que fala da ação criminosa Os elementos ainda não foram identificados Ou seja, estão foragidos Mas a polícia é questão de horas Para localizá-los e colocá-los atrás das grades É um crime característico, né? De vingança Da forma como o crime foi praticado É como se o autor tivesse vindo vingar a morte de alguém Agora há pouco o senhor estava ouvindo em depoimento A mãe do rapaz que foi assassinado Ela contou para o senhor também Que um outro filho dela também já foi assassinado Isso, o filho, segundo ela, o filho mais novo Também foi assassinado em razão desse problema lá Dos conflitos, da rivalidade entre bairros Lá dessa região da zona sul de Teresina Santa Cruz, Santo Antônio, São José Isso é uma rivalidade já antiga Pelo que a gente acompanha aqui pela mídia Essa rivalidade já produziu inúmeros homicídios E agora mais um homicídio desta feita aqui em Timor Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, evolucionando e fazendo o seu clima E aí E aí Música